Esse é o vídeo mais direto sobre tesouro direto que você vai ver no YouTube na sua vida. Ai, que festa do tesouro direto! Nossa, nossa, que soco! É essa piada? Nossa, foi ruim, né? Olá, meninos e meninas! Sejam muito bem-vindos ao MePolp, canal mais rico, das dicas mais ricas e das analogias e trocadilhos mais toscos do Brasil. As perguntas são sempre as mesmas. Nath, quanto que eu tenho que investir todos os meses? O que é esse tesouro PCA com juros semestrais? Nath, eu não te ouvi antes e agora estou perdendo dinheiro no tesouro direto. Este é o vídeo definitivo sobre tesouro direto. Pra você, de nada, se inscreve no canal e não faz eu me sentir uma esponja velha usada. Você tá achando que só com o tesouro direto você vai conseguir chegar no seu primeiro milhão? Não vai! Então, este é só o primeiro vídeo do resto da nossa vida juntinhos. Primeiros passos pra investir no tesouro direto. Você tem que ter um CPF, uma conta aberta em um banco e uma conta aberta em uma corretora. O que é tesouro direto? Tesouro direto nada mais é do que você emprestar dinheiro para o governo, te devolver esse dinheiro com juros. Mas, Nath, eu vou emprestar dinheiro pro governo? É claro que você vai. Pelo menos 40% de tudo que você ganha vai para o governo através de impostos. Então, que tal se você puder, pelo menos, emprestar dinheiro pro governo e receber algo em troca, no caso, juros. Só lembrando, são juros que você vai receber, não juros que você vai pagar. O que nos leva à tabela maldita. Aqui no site do tesouro, eu vou lá em títulos e coloco preços e taxas. Ai, que bonitinho. E aí, aqui na tabela maldita, rentabilidade anual, investimento mínimo. E como você pode ver, não tem nenhum investimento a partir de 30 reais. Por quê? O mínimo seria 30 reais. Porém, todo título do tesouro direto, você pode investir uma fração daquele título. Vai ficar mais fácil. Olha aqui, nessa parte da coluna, escrito preço unitário. 788, 689. Porém, pra que o tesouro direto fosse acessível para todo mundo, ou pelo menos a maioria da população, eles estabeleceram o seguinte. E se a gente permitisse que as pessoas pegassem esse tipo de tesouro por 1% do valor total? E é por isso que não necessariamente vão ser 30 reais. É 1% do valor do título total com o mínimo de 30 reais. Se por acaso você travou na hora que viu essa tabela maldita do tesouro, comenta aqui embaixo. Travei, Nath. Aconteceu comigo também. Bora pro passo 3. Se você é do tipo que não sabe onde quer colocar o seu dinheiro, o seu tesouro direto, olha só, é uma reta. É o tesouro selic. Porque ele rende mais do que a poupança, é o mais simples, e passado um mês, você não corre o risco de perder dinheiro. Pra aquelas pessoas que já acompanham mais a economia no dia a dia, e estão vendo que pode ser que a taxa selic caia mais, mas pra essas pessoas que podem deixar o dinheiro pra um prazo um pouquinho maior também, o melhor tesouro pra elas é o tesouro pré-fixado. Se eu quero segurar uma taxa mais alta porque isso me dá uma maior rentabilidade, pode ser que pra mim, que acho que isso vai acontecer, o tesouro pré-fixado faça sentido. Afinal de contas, eu vou segurar uma taxa mais alta, e se a taxa selic cair, eu vou ter uma rentabilidade maior. Mas, se eu tô pegando um dinheiro que vai ficar lá até 2024, e a taxa selic voltar a subir, eu peguei uma taxa pré-fixada. Ou seja, se hoje tá 6,5, eu peguei uma taxa pré-fixada a 7%, e daqui a três anos a taxa selic aumentar pra 8%, e eu travei uma taxa aqui a 7%, pode ser que não seja muito vantajoso. Se você tem uma reserva de emergência, você também vai ligar o seu pontinho com o tesouro selic. Você já aprendeu, você pode tirar esse dinheiro a qualquer momento. E a reserva de emergência, você precisa ter um jeito de tirar de um jeito muito fácil, sem correr o risco de perder dinheiro. Filhos, o tesouro IPCA, olha, já vamos colocar lá, sem juros semestrais, tesouro IPCA apenas. Por quê? O tesouro IPCA, ele protege o dinheiro da inflação. Então você tá protegendo o seu filho. Nem sempre na poupança, numa previdência privada, você tá protegendo o dinheiro do seu filho da inflação. E a poupança já perdeu algumas vezes pra inflação. E tem várias previdências privadas que também já perderam, que ficam bem empatadinhas. Então, se você tá reservando dinheiro pro seu filho, tesouro IPCA. Por favorzinho! Agora, se você está, como a Nath, com o burro na sombra, trabalhando apenas por prazer e por amor à desfudência alheia, qual o melhor tesouro direto pra você? Existem duas alternativas. Pode colocar o dinheiro em tesouro selic, se você quer aquele dinheirinho ali do dia a dia e tal, ele vai ficar rendendo todos os dias. Ou então, você pode colocar no tesouro IPCA com juros semestrais. O tesouro IPCA com juros semestrais, a cada seis meses, em vez de acumular isso dentro daquele bolo maravilhoso de dinheiro, ele vai te pagar os juros semestrais. Então, digamos que eu tenha 100 mil reais. E em seis meses, rendeu 4 mil reais. Em vez daqueles 4 mil reais ficarem investidos, rendendo juros sobre juros, o tesouro IPCA juros semestrais vai devolver aqueles 4 mil pra conta na corretora automaticamente, já descontando o imposto de renda. Você não precisa ter trabalho nenhum com isso. Por isso que é legal pra quem tá com burro na sombra. Deixa lá, tesouro IPCA, juros semestrais, e a cada seis meses receba uma parte desse dinheiro na minha conta. Oi? Sinto muito. Aposentadoria. Se você tá pensando lá no futuro, vai colocar uma grana todos os meses, o tesouro IPCA sem juros semestrais, é uma das melhores opções. Por quê? Porque o dinheiro fica rendendo juros sobre juros, fazendo um bolo maravilhoso de riqueza. Se você já ligou os pontinhos, qualquer tesouro é o seu tesouro. Recapitulando, passo número um. Tem que ter pelo menos algum dinheiro. Quanto? Mínimo 30 reais pra investir em tesouro direto. Passo número dois. Conta aberta em corretora de valores. Passo número três. Mandar o seu dinheiro, que pode ser aqueles 30 reais, para a conta na corretora. O que falta agora? Apertar o botãozinho e começar a investir. Outro botãozinho que você vai apertar agora é o do... Brincadeira, nada disso. Você vai apertar o botãozinho da lista de espera do app mais revolucionário que já criaram no mercado financeiro. É o app Me Poupe. Eu, se fosse você, já pegava o seu lugar na lista de espera. Porque tudo isso que eu estou te ensinando nesse vídeo vai fazer muito mais sentido quando você estiver lá dentro do nosso aplicativo. E agora vamos voltar ao mundo do passado, onde as corretoras ainda existiam. Roda, por favor, a próxima dica. Tá vendo aqui, ó? Você vem aqui nessa telinha do lado. Olha só o que você encontra. Tesouro direto, né? O que você quer, então? É o que você terá. Aí vem aqui, ó. Investir. Tá acompanhando? Tá anotando? Você pode comprar 1% do preço total de um título. Então o que seria isso? Tá vendo aqui, ó? Tesouro pré-fixado 2025, 624,89. Quanto que é 1% de 624? 624. Muito bem. Mas lembrando que o mínimo que você pode comprar são 30 reais. Agora, acompanhe o raciocínio. Se você pode comprar 1% de um título a partir de 30 reais, aí quando você vem aqui, ó, no Tesouro Selic, que ele está custando 10.005,74, logo, o que você pensa? Não dá pra comprar com 100 reais. Porque é 1%. E 1% de 10.005 não são 100 reais. É um pouquinho mais de 100 reais. Por isso que, quando eu joguei aqui, ó, 105 reais, aí sim, ele me permite comprar o Tesouro Selic. Aí eu venho aqui, ó, coloco no meu carrinho. É tipo um carrinho de compras, mas é a compra da riqueza. Quando você entra naqueles sites de compras e clica no carrinho pra comprar produto, tipo, você comprou uma capinha de celular, botou lá no carrinho, você perdeu dinheiro. Quando você bota aqui no carrinho do modalmais, você está ganhando dinheiro. É uma sensação maravilhosa. O que que pode acontecer se você tirar antes do prazo o seu dinheiro? Podem acontecer duas coisas. Ou você pode perder dinheiro, ou você pode ganhar mais dinheiro do que você tinha previsto. Se você levar até o vencimento, nesse caso aqui, ó, do Tesouro Prefixado 2025, você vai continuar recebendo 6,81 por ano até 1 do 1 de 2025. Tirou antes, vai depender de quanto o Tesouro está pagando para recomprar aquele título. Isso se chama marcação a mercado. Basicamente é o seguinte, o combinado era 2025. Você está me devolvendo isso antes, filho? Eu vou te pagar o quanto eu acho que eu tenho que pagar. Acontece que esse vou te pagar o quanto eu acho que tenho que te pagar, dependendo do mercado, pode ser mais do que você ia ganhar quando emprestou o dinheiro lá atrás, ou menos do que você colocou. Por isso que eu sempre falo neste canal. Cuidado com o Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA principalmente, porque são esses dois que você, tirando antes do prazo, você corre o risco de perder dinheiro. A Nath está de olho em você e vai te dar um diretão e o jab. Se você quiser enriquecer sozinha, enriquecer junto é muito mais gostoso. Então pega o link desse vídeo, compartilha com os últimos 3 contatos, opa, lá do seu WhatsApp. E eu sei se você compartilhou ou não. Estou de olho em você. Beijo para você. Até o próximo Best of Nath. Tchau. Jab direto. Eu acho que direto é com a esquerda. O jab é da mão na frente. Jab direto. Ah, então é isso. É isso. Tá bom. Beleza.